Música Mara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Hoje nós estamos com o Lampião aqui. Exatamente, né? Como a Solange falou no último programa, né? Os desafios que a vida nos faz. Independente de qualquer coisa, a gente está sempre aí desafiando a vida para o melhor. Está aí. E hoje nós vamos falar de... Hoje nós vamos falar de músicas sertanejas, que na realidade são músicas da roça. A gente fala sertaneja porque dá uma englobada, né? Música da roça, música que o pessoal usa muito o termo. Como é que é, pessoal que está em casa, Solange, que a gente usa o termo sertanejo, da roça. E tem mais um termo. Você tem sertanejo raiz, né? Isso, sertanejo raiz. Isso mesmo. E tem o sertanejo universitário, né? Isso foi mudando. Mas o antigo mais é o raiz, né? É o raiz, né? Depois que o pessoal usava muito na roça e tal. E eu via enquanto a gente vai trabalhando, os radinhos pequenininhos. E antes da gente falar da música, que eu até sei que música que é, né? Esse lampião aqui, ó. O Edson vai mostrar muito lindo, né? É um lampião. É língua da família. É um lampião bem antigo que o Sérgio, meu marido, ele ganhou de presente, né? E ele adora, né, gente? Coisas antigas. E quando nós falamos, assim, de desafio, de coisas antigas, de coisas de época, logo me veio à mente o lampião. Porque, além do lampião, né? Ser uma coisa tipo 1700, né? Finalzinho dos anos 1700, 1800. Usado tanto na Inglaterra como aqui. Nas praças, né? Hoje em dia ainda tem nas praças o lampião. Aquele pessoal que saía na madrugada pra ir apagar os lampiões porque já estava amanhecendo. Então, o lampião fez muita falta nas casas das pessoas, né? Ajudavam na rua porque senão não tinha iluminação. Então, o lampião realmente fez e faz até hoje em termos de antiguidade, né? Uma diferença legal. Mas ele não tá usando mais. Não, inclusive ele falou assim, Filho, já que o Solange fez um desafio pra você, isso é meu marido, tá, gente? Faz um desafio pra ela tentar ligar o meu lampião que eu não sei. Meu marido não sabe como ligar esse lampião. Ele já fez de tudo. Já comprou o cristão de camisinha, né, pra colocar. Mas ele fica, como será que ele liga isso daqui? Vou ter que pesquisar também, né, gente? Se meu pai tivesse vivo, ele ia ligar, né? Porque o apelido do meu pai é lampião, que hoje meu irmão assina como lampião. Só, fala nisso, por que lampião? É sobrenome? Então, o por que lampião? Eu acho que foi você que eu tava vendo o tema que você me mandou. E você fala que é você que ele usava isso pra clarear. Ah, então, foi assim, né, não, o virgulino, né, 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 lampião. Ele ganhou esse apelido de lampião porque na hora que ele ia disparar o fuzil dele, dava aquele clarão, pau, né, então quando dava aquele clarão e várias vezes ele disparava, Então, o pessoal chamou de lampião, nossa, parece um lampião. E aí, apelidaram ele, ele começou a ser chamado de lampião, devido justamente o clarão desse fuzil. Agora, no caso do seu pai, eu fiquei bastante curiosa. Então, e o lampião, ele chama, porque ele clareia, e meu pai, quando era criança, né, ele morava na roça, e ele é o caçula dos irmãos. E antigamente, todo mundo trabalhava na roça, assim, né, então começava, e eu descobri, gente, eu achava que era lampião, porque meu pai e meu irmão tem chute muito forte, né, Quem jogou com ele sabe que sai de baixo se é pênalti, né, não segura, muito menos do meu pai e do meu irmão também, né, o pessoal que conhece vai confirmar aqui. Eu achava que era isso, aí quando a campanha política, que eu ia falar do meu irmão, a turma fazia mesmo, mas por que lampião, por que lampião? Mas não foi por causa disso, não. Foi porque quando chegava, começava a entardecer, começava a escurecer. Aí, a turma falava, os irmãos falavam com o meu irmão, vai buscar o lampião. E ele tinha, ele era muito novinho, então quando ele via que o sol ia, né, se colocando aí, ele já pegava e já descia com o lampião. Ah, olha só que interessante, porque eu não sabia, quando eu comecei a pensar, o que levar para o programa, que eu achei uma ideia bem bacana, Aí, em mente, não, o lampião, que o Sérgio falou, não, mas leva o lampião, que até pergunto para ela, Eu gostaria de saber também o porquê dessa história, por que o lampião, por que o filho, né, também veio, né, carregando o nome nele, lampião. Foi interessante, bastante interessante. Porque as que começava, né, a ficar escuro, aí meu pai, pequenininho, devia ter o que, seus cinco anos, já... Nossa, já veio com o nome lampião, já desde pequeno. Aí, ele falava, vem, lampião, vai buscar o lampião, aí, por aí, foi indo, ele não usava nem mandar ele, ele já descia com o lampião. Mas aí, chamavam ele, pelo fato, assim, se tornou desde pequeno, cadê o lampião? E ele falava assim, cadê o lampião? Se ele esquecia alguma coisa, ele ia buscar. Cadê o lampião? Então, foi ficando, entendeu? Olha aí, que legal, gente, muita gente sabe dessa história, é bem bacana. E o que é legal da história dele, do lampião em si, porque com o passar dos anos... Aí, deixa eu só terminar, né, aí você perguntou, mas por que, seu irmão? Porque aí, meu pai sempre teve esse apelido, e aí, quando eu, meu pai teve, eu, meu irmão, aí começou assim, a lamparina e o lampiãozinho. Ah, eu já ouvi falar. Lamparina, já ouvi falar. Muita gente, quando fala assim, ah, sabe o lampião e a irmã? A irmã é a lamparina. É, então, é interessante, tá vendo só? Porque, na realidade, né, a lamparina também ilumina, tá aí, gente, até hoje, viu? E meu irmão era lampiãozinho, aí, infelizmente, hoje não tem, né? E quando meu pai, meu irmão, foi sair de candidato a vereador pela primeira vez, e com a graça de Deus, ele ficou três mandatos, e quando Deus não quis mais, né, não aconteceu, meu pai falou pra ele, você vai sair como lampião. E meu irmão falou, não, pai, meu nome é Carlos, eu saio como Carlos Lampião. Ele falou, não, você vai sair como lampião, senão você não vai sair. E como um bom filho sempre obedece o pai, ele saiu como lampião. Inclusive, hoje, ele não tinha, ele assina, né? Como lampião. Como assim, como não. Eu acho muito bacana isso, porque ele é bem conhecido na cidade. Mas como assim? E se a gente for pensar, né, o lampião... Eu chamei ele Carlos. Eu também chamo de Carlos. Mas todo mundo, né? Então, fiquei feliz de você, né? A gente iniciou aí, né, com as coisas antigas, o lampião. O lampião. E eu nem sabia, gente. Parece que nós tínhamos combinado, né? Porque é claro que eu ia gostar... Deixa eu pegar aqui, que eu achei uma coisa bacana. Claro que eu ia gostar que ela trouxesse o lampião, mas eu nem imaginava que ela ia trazer. É isso, gente. Para eu pensar, viu, gente? Vocês que têm lampiões aí em casa, guarda, viu? Olha aqui, viu? Eu tava pesquisando valores de lampião. Nossa! É caro. Carinho, porque é uma antiguidade. E esse lampião, por exemplo, ele é de mil... Eu até anotei aqui pra não falar bobagem. Porque tem lampião de mil setecentos, gente. Tem lampião de mil e setecentos. Tem de mil e setecentos. Tem de mil e setecentos e quarenta e setecentos, você falou aí? É, peraí, vamos ver. Pra não falar bobagem. Mas eu acho que é isso mesmo, peraí. Ai, gente, não coloquei aqui. Me perdoe. Você falou alguma coisa. É, mandei pra você. É mil e setecentos e quarenta e sete, porque ele é um lampião alemão. Mas é, porque lá na Alemanha, gente, pro pessoal trabalhar mais, mais tarde, eles colocaram alemão. Por isso que começou lá, mais na época de mil e setecentos, mil e oitocentos, mais ou menos, porque eles... Na Inglaterra, perdão. Pra que eles tivessem trabalhar mais tempo. E com isso foi pras ruas, né? Londres, nossa, quando a gente imagina aquela, né? Coisa pelo mundo, aquela coisa escura, você vê logo os lampões, né? E novelas de época, né, gente? Novelas de época sempre tem... Bom, enfim, várias coisas. Inclusive, nós vamos dar um destaque legal aqui pra ele hoje, com uma música que fez muito sucesso, né? Uma música que é tocada, que é cantada. E eu tenho certeza que você, em casa, vai lembrar com muito carinho dessa pessoa e vai te, ó, voltar lá atrás, na época que fazia uns docinhos, que tava todo mundo em volta, daquela claridade. Você vai lembrar com muito carinho dessa música. Lampião de Gás, né? Que foi um dos meus maiores sucessos, de Zika Bergami, né? Uma paulistana também, que ama São Paulo. E sucesso durante muito tempo que eu gravei isso, em 1958. Então, pra vocês... Lampião de Gás Lampião de Gás Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Da sua luzinha verde azulada Que iluminava a minha janela Do almofadinha lá na calçada Palheta branca, calça apertada Do bilboquê, do diavolô E da foguinho, vai no vizinho Tipo la corda, brinca de roda De Benjamim, já do sujequinho Lampião de Gás, Lampião de Gás Quanta saudade você me traz Do bonde aberto Do carvoeiro Do vassouneiro Com seu pregão Da vovozinha Muito branquinha Fazendo roscas Seguilhos e pão Da garoinha Fria, fininha Escorregando Pela vidraça Do sabogueiro Grande e cheiroso Lá do quintal Da rua da graça Lampião de Gás Lampião de Gás Lampião de Gás Quanta saudade Você me traz Minha São Paulo Lugar mais serena Que era pequena Mas grande demais Agora cresceu Mas tudo morreu Lampião de Gás Lampião de Gás E saudade me traz Lampião de Gás Lampião de Gás Lampião de Gás Fica assim No momento dessa gravação Ou seja Na hora que ela foi escrever A música Ela acordou Foi direto assim Sem tomar café Sem nada Começou a cantar o lá Pegou ali E saiu a música A Elisita Barroso Que gravou Essa música Foi uma das primeiras Que colocou essa música Lampião de Gás Lampião de Gás Quantas saudades Você me traz Com certeza Eu acredito Que vocês aí Do outro lado Lembrou da Mãezinha Da Roazinha Dos docinhos Que faziam naquela Fogão de lenha Então tudo isso assim Retrata um passado bem gostoso Bem gostoso mesmo E qual é a próxima música? Bom, a próxima música Que nós vamos letrar também Que retrata o nosso interior E retrata bem Com as irmãs Que até hoje Fazem sucesso No Brasil Gente, que há mais tempo Está aí na mídia Que está Uma dupla sertaneja Do país As irmãs não vão E as músicas delas Gente, é tipo Quando elas cantam Pode ser Desde lá De 1950 1960 Que começou Elas fazem sucesso até hoje Vamos ver como ela vai Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei Que foi ele Quem trouxe de longe pra mim Siga e abraço apertado E a luz suspira E a voz tem fim Coração Coração Quem manda Que beijinho doce 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 Tinha muito mais Tinha muito mais Mais romantismo Mais romantismo Mais romantismo Hoje acabou isso daí Com certeza E o que é interessante Uma música antiga Que nos anos Que nos anos 2000 Que vem até hoje Que vem até hoje Vem em 2000 2010 E vai continuar Como por exemplo Essa próxima música Que ela é uma música Muito antiga De um casal Marido e mulher Eles fizeram muito sucesso Eu tenho certeza Que vocês vão lembrar Com muito carinho Desse casal De Asunción Flores Versão do Zé Fortuna Devo sentar aqui Índia seus cabelos Nos ombros caindo Negros como a noite Que não tem lua Seus lábios de rosa Para mim sorrindo E a doce e meiguice Neste seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijão Vem que a sangue do pês Vem que a sangue do pês Vem que a sangue do pês Vem que o cheiro da flor Vem que o que eu quero lhe dar Vem que o que eu quero lhe dar Vem que o que eu quero beijar Falou de beijo de novo Falou E essa música gente Foi gravada por Roberto Carlos E fez um sucesso na novela Alma Gêmeas Com a Serena Fez um sucesso muito grande Ó, me arrepia gente Porque essa música é linda É linda mesmo Tem mais música? Sim Não podemos deixar de dar um destaque aí Numa música Do Duoguarujá Nossa De 60 gente É uma música que vocês na hora de ouvir Falaram Do Duoguarujá Escreveu essa música Ele tá cantando Ele tá na viola viu gente E fez uma música Essa música fez tanto sucesso Tanto sucesso Que até hoje Cabecinha no ombro Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora 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 Ou se ela vai embora Acosta sua cabecinha no meu ombro e chora Ai Rei do Gado também viu gente Deve essa música Pra você ver Um baita sucesso que fez essa música E é uma música muito antiga E vocês devem ter cantado junto Vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero seu carinho Ai viajei Pera para 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 A gente viaja nas músicas aqui Mas é muito gostoso mesmo É muito gostoso É muito gostoso Enfim gente Se a gente parar Para ir buscar as coisas antigas Que eu amo Vamos saber Ah tem Tem muita muita música As antigas Tem músicas ai Que quando a gente toca Eu falo Nossa não lembrava disso Porque normalmente Ou vai no carnaval Que muda um pouquinho O Mas sempre volta 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 sempre volta E são músicas que É Vão ficar ai até Ano 2000 e Alguma coisa melhor E vai embora né Cabecinha no ombro Beijinho doce Lampião 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 músicas na viola, ou uma fogueira com a família toda ali, vendo com aquelas bandejas deliciosas, daqueles quitudes feitos pela avó. Ai, gente, é muito bom mesmo. Então, as pessoas que seguem aí seu rumo na sua vida, para uma cidade grande, sentem falta da nossa terra. Então, nós vamos terminar aí com o Chitãozinho e Chororó, né? Saudade da minha terra. Saudade da minha terra. Essa é linda. Eu também gosto. E eles, agora vem vindo a meninada aí, mas eu falo assim, Chitãozinho e Chororóó, nunca... Não, não. Esses daí eu acho que vão ficar eternos, né? Tanto as músicas, a imagem deles. A voz, gente, não muda. É impressionante, né? Quando eles começam a cantar, você lembra dele com aqueles cabelinhos, né? Que foi a época daqueles cabelinhos parecendo pica-pau, né, gente? Mas na época era muito, muita a gente cortou igual o cabelo mulheres e homens. Então, eles vêm do muito antigo e você olha o LP's ou CD's, hoje DVD's e assim, vai em busca na YouTube, Instagram, eles não mudaram. O gogó continua o mesmo. A gente assiste muitas pessoas das antigas que quando vai cantar ao vivo, a capela, então, gente, para tudo. do lado, né? A gente fala, nossa, como muito! Nossa, não é mais a mesma coisa. Oh, mas tá feio, hein? Do outro lado eu falo, gente, não sei vocês, tá? Mas eu sou dessas que eu falo, porque a gente viu, antigamente, eles cantando, colocava um playback, só mexia a boquinha, então parecia que era, né, eles cantando. Hoje não, hoje os programas estão ao vivo, acabam pegando as pessoas, tipo, programas de domingo, opa, na capela, aí solta o bozeirão. E aí você vê que muda bastante, né? Mas o Chitãozinho Chororó, você vê vídeos deles antigos, é sempre igual. O cara tem afinação, ele vai buscar o som, que é impressionante. Então eu não poderia deixar, sabe, de finalizar esse quadro com essa música que retrata essa saudade toda da minha terra, das coisas gostosas, como a gente estava falando. Porque é isso, né? É isso mesmo. É, então, essa é pra vocês. E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no Jequitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas nagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Unhão murpeando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá quero morrer Os passarinhos Desenfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre Canta alegre o bem-te-fim A tarde na capoeira Canta triste a juriti Canta alegre o bem-te-fim Quando ouço um disparo Despingarda tenho dó Por saber que na falhada Está morrendo um chororó Quando um gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Canta alegre o bem-te-fim Deixa viúvo o canarinho No mar as lindas asas Nas mais variadas cores No constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No lorinho de cutico Enche o papo de fumbá E a pompinha mensageireira Foi pra nunca mais voltar